Já faz algum tempo que eu não trago nenhum vídeo focado em histologia aqui no canal. Aliás, para quem não sabe, eu comecei a postar vídeos sobre fisiologia e histologia aqui no meu canal. E hoje nós estamos retornando com esses vídeos de histologia. Hoje eu vou resumir para vocês a introdução a essa matéria que é bem interessante de ser estudada. Se você se interessa nesse assunto, fica até o final do vídeo. O nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo do quadro Medicina Resumida. Antes de continuar o vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações ali embaixo, deixar seu like e comentário que é muito importante. Além disso, não se esquece do botão compartilhar que está embaixo do vídeo. Nele você pode compartilhar esse vídeo em qualquer rede social, inclusive no WhatsApp. Bom, nós estamos falando hoje de histologia. Histologia, pessoal, nada mais é do que uma ciência que estuda os tecidos do nosso organismo. E quando eu me refiro a tecido, eu não estou falando de tecido da roupa. Eu me refiro aos tecidos que formam os órgãos do nosso organismo. Mas para a gente entender isso, vamos voltar lá para o nível atômico, alguns termos de biologia que são bem importantes. Quando o nosso organismo precisa ser formado, primeiro alguns átomos acabam se unindo. Esses átomos acabam formando algumas moléculas, como por exemplo, proteínas, carboidratos, gordura, enfim. Essas substâncias se organizam e acabam formando o que a gente conhece como células, que inclusive são as principais unidades vivas do nosso organismo. A gente costuma dizer que a célula é a principal unidade estrutural e funcional do corpo humano. Essas células, por sua vez, se reagrupam com outras células e acabam formando o que a gente conhece como tecido. Os tecidos se reagrupam e formam o que a gente conhece como órgãos. Os órgãos se unem e formam os sistemas e os sistemas se unem e formam o que a gente conhece como corpo humano, nosso organismo, trabalhando de forma completa, complexa e bem funcional. Mas os tecidos, para serem formados, não dependem apenas das células. Eles dependem também de um componente muito importante, conhecido como matriz extracelular. A matriz, como recebe o nome, é um líquido contendo várias estruturas, várias moléculas, que está presente fora das células. Por isso o nome extracelular. E ela é muito importante, inclusive eu separei aqui seis funções da matriz para a gente comentar um pouquinho cada uma delas aqui para vocês. A primeira função da matriz é preencher o espaço existente entre as células. Afinal de contas, as células não podem ficar todas separadas e elas, quando estão unidas, também possuem algum espacinho que está entre uma e outra. Para que isso não fique vazio e tenha apenas ar, a matriz, que possui bastante líquido, acaba preenchendo todo esse espaço. Como a matriz é um líquido meio gelatinoso por culpa dos seus componentes, ela acaba dando resistência mecânica ao atrito e à compressão dos tecidos, para que eles não se lesionem tão facilmente. Além disso, a matriz é o meio pelo qual chegam nutrientes para os tecidos e também pelo qual são eliminados dejetos metabólicos. Por exemplo, quando um tecido está precisando de oxigênio, esse oxigênio vem por um vaso sanguíneo, chega até o tecido pela matriz extracelular, então esse gás oxigênio chega pela matriz, se difunde ali na matriz, se mistura com esse líquido, e do líquido ele vai até dentro da célula. Agora, quando a célula já não precisa mais de alguma substância interna, como por exemplo é o dióxido de carbono, esse gás se difunde da célula para a matriz extracelular e da matriz em direção ao vaso sanguíneo, para ser eliminado do corpo pela nossa respiração ou por algum outro processo bioquímico. A matriz também tem algumas proteínas presentes em sua composição, que permitem que as células de vários tipos se fixem à matriz, para não ficarem simplesmente soltas, espalhadas ali no líquido extracelular. Então elas vão se prender a essas proteínas, e isso ajuda no formato do órgão que está sendo formado. A matriz também, por ter muito líquido, ela permite que algumas células que são livres, consigam percorrer livremente por esse líquido. Quando nós estamos, por exemplo, com um processo inflamatório acontecendo no corpo, imagina você que está com uma unha encravada. Nessa região, existem várias células inflamatórias, que saíram da corrente sanguínea, foram para a matriz extracelular, e estão percorrendo aquela região, causando a inflamação, ou muitas vezes atacando e destruindo as bactérias que estão presentes nesse tecido. E para finalizar, na própria matriz extracelular, existem várias substâncias sinalizadoras que são liberadas pelas próprias células, isso mesmo. As células acabam produzindo algumas substâncias, como, por exemplo, os hormônios, os mediadores químicos, e até mesmo os neurotransmissores, que são substâncias liberadas pelos neurônios, que acabam viajando para outras células, levando algum tipo de informação ou comando para essas células. E lembrando, essa matriz extracelular, ela existe, porque são as próprias células do tecido que produzem ela. Ou seja, todo aquele líquido que está ali dentro, aquela substância proteica, feita de carboidrato, ou até mesmo de gordura, foram todas feitas pelas próprias células do tecido. Alguns tecidos possuem bastante matriz extracelular, outros tecidos, no entanto, possuem menos matriz extracelular. E quando os cientistas estavam estudando os nossos tecidos, eles acabaram agrupando os tecidos do nosso corpo em quatro grandes grupos. Sendo o primeiro grupo conhecido como tecido epitelial. Esse tecido é um tecido de revestimento. Ele está presente na superfície do nosso corpo, ou seja, na pele, por exemplo. E também ele reveste a região interna dos órgãos. Por exemplo, no nosso tubo digestivo, pessoal. Nessa região, a gente tem várias células epiteliais que estão revestindo todo o tubo, para que, além de proteger essa região, também exista uma capacidade de absorção de nutrientes. Toda a região tubular do nosso organismo está revestida por células epiteliais. Os uréteres estão revestidos, a via respiratória está revestida, e até mesmo as regiões glandulares estão revestidas. A glândula tireoides, localizada aqui na região anterior do nosso pescoço, ela tem um certo líquido chamado coloide. E esse coloide está revestido por células epiteliais cúbicas, que circulam totalmente esse líquido. O segundo tecido existente no nosso corpo é o que a gente conhece como tecido conjuntivo. Ele ajuda para manter a sustentação do órgão e também para que as células consigam migrar por dentro desse tecido conjuntivo. Ele muitas vezes é associado a alguns tecidos importantes, como, por exemplo, o tecido circulatório, que é o tecido onde estão presentes as células sanguíneas. O terceiro tipo de tecido é o tecido muscular. O tecido muscular é feito por células que têm uma capacidade contrátil. Normalmente, os livros dizem que são células que têm a capacidade de encurtar o seu tamanho. Ou seja, o músculo, quando contrai, ele diminui um pouco o seu tamanho, fica mais rígido e denso, que é o que acontece quando você contrai o músculo. É só fazer o teste em casa. Contrai o músculo do seu braço, você vai perceber que ele vai ficar um pouquinho mais curto, vai ficar rígido e vai ficar mais denso. Na hora que você aperta, ele está mais durinho ali, ele não atravessa, não fica tão mole quando o seu braço está, por exemplo, em repouso. A gente vai falar um pouquinho disso aí também na aula de tecido muscular, mas nós já temos algumas aulas de fisiologia aqui no canal, onde eu descrevo perfeitamente como é o músculo relaxado e o músculo contraído. Se você se interessa nesse assunto, eu vou deixar um card passando aqui em cima. E para finalizar, o nosso quarto tecido é o tecido nervoso. Nesse tecido estão presentes os neurônios, aquelas células que têm uma especialização muito importante, que é de gerar potenciais de ação. Ou seja, impulsos elétricos, que viajam por toda a sua extensão e podem chegar até o outro neurônio para que ele gere o seu potencial de ação também. Uma coisa muito interessante dessas células, pessoal, é que elas têm prolongações bem longas, chamadas axônios, que em algumas condições podem ter até um metro de comprimento. Olha que louco! Uma célula que tem uma prolongação de um metro. Quando a gente fala de célula, a gente pensa que é uma coisa tão microscópica, mas ainda assim ela consegue ser longa o suficiente para alcançar um metro de comprimento. E é muito importante também você entender que os neurônios não estão presentes apenas no seu cérebro. Eles também estão na sua medula espinhal e estão também dentro dos nervos que percorrem por todo o seu corpo. E os nervos são aquelas estruturas que geram potencial de ação para os órgãos, por exemplo, para o seu músculo, para você poder se movimentar. Você só se movimenta porque o tecido nervoso manda um comando para o tecido muscular e essa contração muscular acontece. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei resumir de um jeito mais simples possível essa introdução à histologia. Não se esqueçam que conhecimento é poder e o próximo vídeo sobre histologia vai ser sobre tecido epitelial. Vou ficando por aqui e não esquece do like. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri